É, já está ficando chato, né? É, a encheção de saco, pois é Prepara que eu já tô me preparando Enquanto tu tá indo eu tô voltando E esse seu caminho eu sei de cor Se eu não me engano agora vai me deixar só O segundo passa não me atender O terceiro é se arrepender Se o que dói em mim doer-se em você Deixa, deixa mesmo de ser importante E vai deixando a gente pra outra hora Vai tentar abrir a porta desse amor Quando eu tiver jogada a chave fora Deixa, deixa mesmo de ser importante E vai deixando a gente pra outra hora E quando se der conta já passou Quando olhava atrás já foi embora E esse seu caminho eu sei de cor Se eu não me engano agora vai me deixar só O segundo passa não me atender O terceiro é se arrepender Se o que dói em mim doer-se em você Deixa, deixa mesmo de ser importante E vai deixando a gente pra outra hora Vai tentar abrir a porta desse amor Quando eu tiver jogada a chave fora Deixa, deixa mesmo de ser importante E vai deixando a gente pra outra hora E quando se der conta já passou Quando olhava atrás já foi embora Estúdio 7 Produções Inovação em constante movimento